Música Paiva Car, Centro Automotivo, Rua João Câmara, número 31, Novo Aleixo, Rua do Chapéu Goiano, fone 92630899 Tapeçaria dos Amigos, Rua Doutor Castro e Costa, número 23, Petrópolis, telefone 993676045 Tá muito ruim daqui, filmado aqui, olha o boto aí, boto lá da Ilha do Risco, dale no peito do Gesson, mas tu também Gesson, Cadê, olha o panda da batida, eita o meu monstro, E o panda pra batida de novo, tava 3 pra 2, agora tá 3 pra 1, o panda sai na frente O goleiro topar, acabou Isso Mano, tu não quer sair no vídeo não, é? Começou de novo aí, ó, tá zerado Panda saindo na frente 1x0 o jogo Aí, 2x0 o jogo Agora o boto lá da Ilha do Risco vai pra batida 2x1 o jogo aqui, no pique A, boto pra batida, Ilha do Risco Aí o Gesson pega aí, ó, o panda e o Gesson campeão Beleza, gai rote Tchau, tchau.